É isso mesmo, Lacombe! Estamos aqui na Praça do Um Poder, na esplanada do STF, onde há uma grande movimentação. Parece que será erguida uma nova estrutura que vai substituir a estátua da Justiça. O novo monumento trará a imagem do Alexandre Oglande, já que ele insere em si mesmo toda a representação terrena da Imaculada Justiça. A Praça do Um Poder, que talvez os menos informados ainda a conheciam pelo obsoleto nome de Praça dos Três Poderes, teve o seu nome alterado, já que não são mais necessários outros poderes. O Supremo, representado mais especificamente pela figura de Alexandre Oglande, detém hoje o poder de legislar, executar e julgar. Concentrando na sua onipotência os três poderes em um só, a antiga esplanada dos ministérios, atual esplanada do STF, deverá se tornar um símbolo mundial da onipotente mão do homem, que representa a própria Justiça encarnada. A pira da liberdade, que para quem não sabe, é uma tocha que representa a liberdade através de uma chama que nunca se apaga, foi apagada a pedido de Alexandre Oglande, pois a partir de agora, Alexandre representa a própria chama da Justiça, que ilumina o caminho da liberdade. A grande área aberta na praça, essa área aqui, do um poder, criada originalmente para receber e acomodar as manifestações do povo, já estava há muito tempo rodeada por grades que impediam a chegada do povo, onde agora oficialmente se torna a área que vai acomodar a guarda armada do próprio STF, que vai contribuir para manter o povo longe do poder, e reforçar a máxima já conhecida de que Supremo é o Judiciário. E Servo é o povo. A guarda armada foi um projeto do atual presidente Lula, onde, juntamente com o próprio Alexandre Oglande, que inclusive já convocou os comandantes da polícia militar de todos os estados, mostrando a força e o poder que ele tem. Tudo isso sobre a anuência das forças armadas, que, ao que parece, assiste em coloes as novas diretrizes, através das quais eles deixaram de ser fiéis depositários da harmonia entre os poderes e se tornaram os fiéis depositários da hegemonia do Judiciário. Se tornaram? Bom, voltamos nos estúdios com você, Lacombe!